Professores da rede estadual farão uma paralisação no dia 30 de agosto, data que marca os 34 anos do massacre de 1988. Além de Curitiba, também haverá manifestação em Londrina. Silvano Brito, Testa Informações, ao vivo. Cid, será um único dia de paralisação em memória, então, a esses 34 anos. Lá em 1988, uma manifestação dos professores do Estado, esses professores acabaram sendo atacados pela cavalaria da polícia, à época. E, para falar a respeito disso, eu converso com o Márcio Ribeiro, presidente da APP Sindicato, aqui de Londrina. Márcio, vocês decidiram em assembleia na semana passada, mas essa é uma data que, todo ano, vocês fazem essa lembrança desse dia infeliz para os professores. Exatamente. A história é algo muito importante para todos nós, né? E a história se faz relembrando, não se deixando esquecer, os episódios importantes que acontecem. Dentro da nossa categoria, principalmente, esse lamentável fato não pode deixar, não pode cair no esquecimento. E nós aproveitamos também esse dia histórico para nós, lamentável dia histórico, para trazer à pauta também aquilo que é necessário para a nossa categoria, para a educação do Estado do Paraná, provocar um debate mais aprofundado sobre essas questões. Os professores, passados tantos anos, ainda sofrem com represálias quando fazem manifestações desse tipo? Infelizmente, tivemos um caso mais recente em 2015, que foi, inclusive, pior do que o de 1988, que é outra data também que entrou para o nosso calendário de memória. Nós dizemos que luta, para nós, é verbo, né? Nós lutamos. Luto, para nós, não é memória daqueles que se foram. Nós temos todos aqueles, como semana passada, quando ia acontecer a nossa Assembleia, os companheiros e companheiras que faleceram, indo para Curitiba. Então, sempre a memória para aqueles que estiveram junto conosco, mas dizemos sempre que, para nós, luto é verbo. Essa manifestação, ela acontece lá em Curitiba, na Praça 19 de Dezembro, justamente o local onde houve essa represália na época, em 1988. E aqui em Londrina, como é que vai ser essa manifestação? Pela primeira vez, depois de muito tempo aí, por conta da pandemia, nós estamos retomando aí uma mobilização aqui em Londrina também. Mas, dessa vez, vamos fazer algo diferente do que fazíamos antes, que era no Calçadão. Dessa vez, faremos ali no prédio da PP Sindicato, usando o espaço público ali, a calçada, a Avenida JK, o Sinaleiro. Vamos panfletear e dialogar com a sociedade, através dos panfletos, os motivos dessa greve de um dia e a atual situação que nos encontramos hoje, a educação do Paraná. Muito obrigado, Márcio Ribeiro, presidente da PP Sindicato. Falando, então, a respeito desse dia, que é um marco na história do Paraná para a educação, em que os professores fazem esse protesto. Lembrando esse 30 de agosto de 1988, quando foram atacados pela cavalaria lá em Curitiba. Hasid. toma esses jefe. E aí